E aí galera, beleza? Vamos jogar um Yu-Gi-Oh! Permitted Memories hoje Eu vou estar escutando aqui um podcast do Mike Baguncinha E do Naldo Bene Certo? Então o som do jogo vai ficar o som do podcast aí no fundo Valeu? Tamo junto gurizada Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de clicar no link da descrição E ir pro YouTube, certo? E ir pra Twitch Falei errado Clica no link abaixo da descrição e no YouTube E vem pra Twitch também, certo? Valeu? O som do jogo, como eu disse, vai ficar o som do podcast no fundo Enquanto a gente joga O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou Eu estou farmando as cartas que faltam aqui, tá? Então eu não estou jogando com todo mundo aqui que faltam cards E era isso O Nittmare Falta Demise e o Toon Black Luster Que na realidade eu vou pegar aqui contra o Pegasus Mas o Mike é realmente fora do normal E o Mike me chamou a atenção numa parada Fala Porra, você é colado com o FBI, brother? Sou Eu era atirador da SWAT Agora eu sou comandante do FBI Mais barra pesada Conta pra gente como é que foi essa mudança aí da SWAT pro FBI, cara Poucos conseguem, né? Eu tenho praticamente 18 anos de carreira Como atirador de elite Esse Mike baguncinha é muito foda, velho E o meu filho é barra pesada Me fala dois, dois itens só Dois dias de lembrança que você tem de treinamento de atirador de elite E não tem muito Eu não guardo muito Porque é muita coisa Sim, mas teve um momento que você Qual arma você tirou? Quantas balas você largou em um dia? A única que eu usei mais Que eu gostei de usar É uma M134 minigun Uma gracinha Com Entre 50 a 60 De 50 a 100 tiros Em menos de 5 segundos A live hoje é só pra curtir, gurizada Nem sei se vai dar pra subir no No YouTube por causa do áudio que eu tô ouvindo aí do Mike, do Nau, do Benny Que é um podcast que eles foram, né? Inclusive Eu quero testar esse card aqui Que eu ganhei Esse cara é foda É a terceira vez que ele vem aqui É isso aí É a terceira vez que ele vem aqui E hoje eu vi por causa de tu Isso aí, não foi nem por causa de mim, não Se ligou? Porque eu já sabia que ia fechar uma segurança braba aí A única coisa que eu vi na internet É um cover Seu E um cover É mentira Ele fala do cover Fala perto do microfone Os caras do Hermes e Renato Que fazem o cover dele, né? O que que tu achou? O que que tu achou? Caído Paia Paia O que que tu achou? Paia O cover do Mike pro cover do Nau Deu o quê? Olha só uma coisa A única coisa que eu achei paia Porque a roupa dele não é a roupa idêntica à minha Porra, deu mole É um colher de xadrez Ai não, Caipira Um colher de xadrez E a única coisa que ele foi usar um cordãozinho com a pedra E aí? O meu cordão Era com o próprio crucifixo Idêntico ao crucifixo do Dominique Toretto do Veloz e Furioso Porra E o cara deu uma réplica Não, o cara tava com a réplica Você tava com a réplica Mas não é uma réplica Parecida E o meu cover Não tem tênis Que eu tenho que nem o Lebron tem Não, o cover Spire Entendeu? Se eu tô com tênis que ninguém tem Ninguém tem exclusivo Por quê? Porque eu sou o Naldo E você é o Mike Porra A gente vai armar esse rolê lá em São Paulo Como é que a gente vai chegar lá? Num carro que ninguém nunca nem sentou Pra acelerar Só a gente vai sentar Só a gente vai dar esse rolê Em São Paulo Segunda-feira Tá indo pra São Paulo, não tá? Ia pra São Paulo Lá pra Interlagos Tem um evento lá em Interlagos Então vamos fazer essa resenha em Interlagos Depois de Interlagos Eu vou pro SBT Certo Eu trabalho no SBT também Certo Então demorou Manda um beijo pra galera do SBT E a gente se vê em Interlagos Porque se aqui não der A gente vai botar pra acelerar lá em Interlagos Mas olha isso, Naldo Olha isso que eu tenho pra te mostrar Acho que você nunca viu essa foto E o Mike nunca tinha reparado Que ele tava nessa foto Olha quem tava lá com o meu segurança Olha quem tava lá Você lembra disso, né? Ah, muito tempo Muito tempo atrás Mas você lembra Ele tava ali, ó Ele tava lá comigo Olha aqui, quem é aqui, ó Lebron James Lebron O maior atleta do mundo Sacou? A NBA é o maior esporte de basquetebol do mundo É o maior basquete do mundo É a NBA Aqui, ó Lebron James Eu tava lá nesse dia Mas você É que ninguém sabe disso É Porque as pessoas As pessoas não lê, cara As pessoas não procuram entender como é que é A leitura é algo fundamental pro ser humano Mas eles não procuram entender o fundamento do bagulho Olha quem tá lá Atrás como meu segurança Entendeu? Explica pra eles, por favor Que isso não é mentira Isso não é mentira Esse momento é nosso Eu praticamente Eu trabalho em todo lugar Eu sou como se fosse um lobo solitário Eu sei Eu não paro Inquieto só num lugar Eu sei Eu sou em todo lugar Eu sei Hoje Hoje eu só vou conduzir aqui Com a resenha É entre os dois Porque meu irmão É muita história que vocês têm Ô Mike Conta pra gente Por que que o teu apelido Virou Mike Baguncinha? É A única coisa que Esse apelido É Não é Uma coisa Mike Não pode ser usado muito Mas eu ganhei esse nome de Baguncinha Por causa que foi um trabalho Que eu tive Entre confronto Entre bandidos E policiais Na época lá Eles falaram assim Chama o Falcone O urgente Cheguei com a Suborban Que é uma Uma chefrona americana Um utilitário De 5.7 De comprimento Cheguei lá Atirando Nos bandidos Viram que aquela carta Não faz nada Mano Que aquela carta Não faz nada Mano Esse Tu Será que vira um Tu monstra? Com 50 mil Balas 50 mil balas Em Los Angeles No centro de Los Angeles Eu gastei mais ou menos 10 segundos Pra disparar 50 munição 50 mil balas 50 mil balas Em 10 segundos Em 10 segundos Mas não sobrou Nem um vagabundo Pra contar a história Foi ali De 15 a 20 mil Bandidos Todos fuzilados E mais um Tá O que que eu acho Gurizada Fica errado aqui O que que eu acho Essa carta Pode ser que Fusionada Com o dragão branco Vire o dragão Branco Toon E fusionada Com O Black Luster Soldier Vire o Black Luster Soldier Toon Eu vou tentar Provar Porque ele não faz nada Que esse card Fusionado com o monstro Correto Ele vai Desencadear Poderes únicos Não fala Não fala nada Eu tentei fusionar Ele com Ou equipar Equipar o card Com O monstro Toon Que eu coloquei Aqui antes O Barrel Dragon E não Acarcentou nada Então Vagabundo As sete palmas Pra baixo Sem dó Sem piedade Olha pra câmera Faz a cara Sem dó E sem piedade Sem dó E sem piedade E o bigode Cara Por que você tirou O bigode Estava tão bom Aquele bigode Eu Vou mudar um pouquinho O disfarce A fama Muito grande É E aí melhorou O pessoal Tá te conhecendo menos Ah Não teve jeito não Porque No aeroporto Quando eu fui lá Você o Felipe Araújo É óbvio que não Não tem jeito não É Não tem jeito Mas quando a fama Tinha pilotos lá Tinha pessoal Eu acho que Olha Eu acho que Eu acho que A gente podia ligar Pro Felipe Araújo aqui Pra dar um alô Pra ele Eu acho Liga aí Você quer? Não tem problema Eu vou ligar Pra ele E se ele não atender Não tem problema A gente tá aqui ao vivo Ó Vamos provar A teoria Se é isso Daqui a uma semana E você vai Exatamente Mano Toma O monstro Vira um monstro Tum né Legal Mas teria que Explicar ali A descrição do card Tá meio errada Com pistola De rajada Associar a monstros Específicos Para os mesmos Virarem monstros Tum Você é que vai coordenar isso A única coisa Que as pistolas Agora Qualquer Pistolinhas Não Agora Até ano Até ano Que vem Eu vou estar usando Duas Desert Ig Ponto 50 Daquela que atravessa O bloco Do motor Que faz Essa Vai ser As minhas Tchuchuquinhas Pra fazer Estrago Certo Ronaldo Você já Atirou? Já 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 Qual foi teu recorde De tiro Não Era de estilingue Só de estilingue Já Atirei de estilingue Porra Não pode estilingue Mike Não conta Tu tá rindo Mike Peraí Peraí O Mike Tá rindo Tu tá rindo De mim Só porque Tu atira De ponto 50 Eu atiro com As monstrinhas O outro vai brincar Com Porra Com a minha De hospital Soro Um pedaço De 40 De bambu Mas tá errado Aí sai fora Tá me estranhando Eu já Mexo com As ponto 40 Pontos 50 Aquela que faz Estrague Ah Tava pro lado Do mundo De criança Ah não Isso não serve Pra mim não Sério? Não Eu fiz errado? Ih Outra criancinha Não cresceu ainda não Fiz pra caramba Pô Mas era de Eu fiz a mão De comer um galho Isso é coisa de criança Que isso Mike O Mike Mas não pode Tem toda Tem uma era Uma estação Pro negócio Um Tempo pra tudo O meu tempo Tava andando Estilingue ainda De pedra Pra caçar passarinho Você pode Estar com Um estilingue De pedra Eu tava brincando Com arco e flecha Logo é pior E acertou alguém? Ah minha filha Eu acertava Muitos ovos aí Que faziam Uns estraguinhos Bonitos Mentira Traguinha bonita Aonde? Ah muitas vezes No meio da selva né É mesmo? Mas no Brasil? Mas no Nas selvas Americanas É Nas selvas americanas Leite demais Esse arco até hoje guardado Não é de índio O seu que você fez O próprio arco Que eu fiz com a Com a vareta de bambu Vambu Tá Eu tenho ela guardada Até hoje Porque você sabe Que tinha muito índio lá né É Onde que eu Usei Foi na parte da Virgínia? Não Lá não tem índio É? Essa você Errou Errei? Errou Errou Bonito Ai meu Deus Eu sou maluco Errou Que xia Que xia Como é que é? A risadinha? A risadinha? Como é que é? Por quê? Errou maluco Errou maluco O Mike Sim? Conta pro Naldo Quais os presidentes americanos Que você já trabalhou Porque olha só Tem um ali Tem um ali No colete A prova de balas dele Tá? Conta aí pra gente Eu trabalhei com Na época que eu fui Pros Estados Unidos Eu trabalhei com George W. Bush Mas em vez de eu Ficar junto Com o presidente Eu era Guarda-costas E motorista Da sobrinha dele Eu fiquei Durante seis meses Com ele E mais seis meses Com Barack Obama E quem era o mais Tranquilo assim Que era o mais chato Como é que era A característica dele? Praticamente Todos os dois Era Humilde E tranquilo demais Aí depois Que eu terminei O trabalho Na Casa Branca Aí eu fui pra Suarte Fiz as provas Treinamentos E treinamento Com treinamento De artes marciais Que é arte ninja Depois treinamento De tiros O cara inventa Coisa do nada Lá eu fui treinado Como atirador De elite Como um sniper Aí eu fiquei Esse tempo todo Como um sniper E agora Eu recebi Mensagem Do próprio Coronel Do FBI Que eu fui Promovido A comandante Do FBI Mas Eu fui só Promovido Não comecei Ao trabalho ainda Atuar Fazer atuação Como é que o cara Vai ser promovido Como é que vai ser Promovido Sem Sem ter trabalhado O Mike Baguncia É louco Terminando de fazer As provas São Mais ou menos De 600 A 700 Questões O Mike Baguncia Não bate muito bem Na cabeça Treinar com Dois 60 Um Um masculino E um feminino Terminando Esses treinamentos De artes marciais Como alta defesa Pessoal Aí eu já vou Pro treinamento Com as .50 Que as As modelos Das .50 As mais simplesinhas Tá mais avançada Que é a Desert Eagle Terminando ela Aí já vou Para os modelos Das .50 Das Sniper .50 Vai ser A 12 Automática De 32 disparos E depois Vai ser A Sniper Terminando A Sniper Eu vou Pro distrito Policial E eles Me falaram Que eu não Vou ficar No escritório Eu vou ficar Na viatura Pegando serviço De 6h30 Da manhã E largando Meia noite E você Tá feliz Com isso Esse é meu trabalho Esse é meu ramo Uau E vai ser Para a vida Toda É Eu percebo Que você Tá feliz Eu percebo Que você Está satisfeito Com o que você Fala Com riqueza De detalhes Porque a única Coisa Tem que falar Por detalhes E tudo certo Porque Os próprios Coronéis Ligaram Para mim Aqui Me dando A liberação Para falar Sobre o trabalho Sobre o assunto O assunto O trabalho Ou seja Você tem Autorização Para falar Sobre o assunto Isso Claro Tá fardado Porra Não tem Ele é quem tem Se vem fardado Para falar do bagulho Provavelmente É a maior autoridade Dentro do Brasil Autoridade Internacional Internacional Dentro do Brasil Dentro do território nacional Dentro do território nacional Já parou Para pensar nisso? Está de boa Está de boa Está de boa Sai do áudio certo Trabalhando Dentro do EPEI Não só Só O EFBI Tem também Agora vai ter Também aqui No Brasil E no exterior Um esquadrão especial Também aqui Já tem A primeira sede Em Los Angeles Sim O esquadrão Chama de CSPD Especial Que é um esquadrão De elite Do Pernoderoflex Mano Como é que o cara Consegue decorar Tanta mentira E aqui no Brasil Estava com O meu porta-avião Em Santos E em São Paulo Mais 500 mil Viaturas Prontas Para ação E adrenalina Porra Esses são esquadrões especiais Tudo bem Mas eu posso ter Um pouquinho Só desse Você quer tudo Para você Deixa um pouquinho Para mim É tudo Para mim Esse esquadrão Foi montado Para acabar Com a bandidagem Ok Entendi Mas tem tanto bandido Assim nos Estados Unidos Tem tanto bandido Assim nos Estados Unidos No Brasil Limpar Limpar os Estados Unidos Aí nós vamos Para Londres Inglaterra Paris França Europa E todos os Países estrangeiros Também Tem a liberação Para ir com Esses veículos Porque esses veículos Dele ser blindados Eles são blindados Tem metradoras Ponto 50 Lança míssil E ainda Terceira modificação As viaturas Sedã Perua Picape Utilitário Turbinas E asas De avião Neles Bombeiro Resgate Reboque Rebecão Turbinas E a hélice De helicóptero Tu não vai botar Duas para mim Pelo menos Eles não vai Só no chão Eles vão pelo ar E esse novo esquadrão Ele não vai ser Contratado mais homem Eles cancelaram A contratação Vai contratar agora Só mulheres De 18 A 29 anos Entendi É O cara é Outro patamar E deixa eu te falar Você está com uma bandeira Da Ucrânia aí na cabeça Os Zelensky Que é o presidente Da Ucrânia Ou o Putin Não te chamaram Para pelo menos Prestar uma consultoria Ali para a guerra Não, não, não É por isso que ninguém Vence essa guerra A única coisa Que esse pingente Eu ganhei de um fã Que é fuzileiro Do exército americano Que está Na Ucrânia Entendi Ele esteve aqui no Brasil E deixou esse Esse presente Aqui para mim Entendi Mas se você pudesse Dar um conselho Para a Ucrânia Por exemplo De guerra Você tem algum Conselho para dar? Não, não, não Porque a única coisa Que a polícia norte-americana Só libera nós Como eu E a minha equipe Só para trabalhar Só dentro dos Estados Unidos Não tem liberação Para ir para fora Entendi Lá para fora Eu tenho um comando Chamado como Delta 11 Para fora É o Delta 19 E o Delta 22 Que é um Esquadrão especializado Em antiterrorismo Eles que podem ir para fora Nós não Entendi Entendi Você falou Do Do Vin Diesel Você falou Acho que você falou Aqui do Vin Diesel Toreto Toreto É verdade que ele te deu o carro Como é que foi essa história? Conta para você Ele mandou fazer uma cópia Idêntico Do Doge Charger 1970 Um V8 De 900 cavalos De potência Ele me deu esse carro Quando ele esteve aqui no Brasil Aí eu Dei umas voltas Estou com ele num É Num Wattvagon ali Perto do Corrego Tietê Um espião com ele Corrego Tietê Um mês e pouquinho depois Eu levei ele para os Estados Unidos E guardei na minha fazenda Neverland Na Virginia Ou em Nevada Nevada A minha garagem Que fica A fazenda é Nevada 20 metros Para baixo da terra Caralho Eu posso Cara Eu estou lá segunda-feira Eu posso ir Quarta-feira Aliás Eu vou Eu pego a passagem lá de Miami E vou lá para Nevada Mas deixa eu conhecer A única coisa que eu ir lá em Nevada Só quando eu estiver lá E a única coisa que eu A minha fazenda É vigiado por 36 agentes 36 snipes Nossa 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 Ele te manda Fala sem dó Da FBI Do FBI Esses agentes Fui treinado por mim Por você Cara Eu fui professor desses agentes Aí são bravos Aí são bravos Caralho Aí eu não posso entrar lá Falando que sou seu amigo Não Não Trinta e sete A entrada Se eu estiver dentro da fazenda Se eu não estiver na fazenda Se eu não estiver na fazenda Se eu estiver aqui no Brasil Eles não liberam É fuzilado o veículo sem dó Caraca Eu estava mandando um zap Para a minha galera aqui Para falar que eu ia lá Então eu não vou Só quando Depois que eu resolver Que eu tenho para resolver O meu passaporte E o visto aqui no Brasil Certo Terminando de resolver Que não é um visto normal Claro Como o FBI me falou agora Que o meu visto Vai ser um visto diplomático Claro Um passaporte diplomático E o visto diplomático Claro Depois que o pessoal Do consulado americano No Rio de Janeiro Liberar Aí você pode ir Aí eu vou estar Voltando para os Estados Unidos Mas voltando lá para os Estados Unidos Eu vou ter provas E treinamento Dentro do FBI Certo Terminando lá Aí eu vou ter ainda mais Dois filmes lá em Hollywood Antipops Agente de Elite E o CSPD Especial Certo São dois filmes Que eu vou ter que fazer Eu não vou ter Praticamente nem Vamos supor que Nem uma hora Para encostar no telefone Entendi Olha Eu tenho um musical Para fazer lá Em Hollywood Eu vou avisar Para essa galera Desse musical Tá Porque é um filme Com música e dança Que o Mike Cura da segurança Chopei dança Outra estratégia Todo o mecanismo De segurança Eu vou avisar Para o diretor E co-diretor Que o Mike Baguncinha cuida Mas é em Hollywood Mas a única coisa Que Esse show Eles O coronel Ele só liberou Dos shows Aqui no Brasil Certo Lá nos Estados Unidos E eles não liberam Entendi Não liberam Porque É um outro patamar E é uma coisa De uns Agentes E um esquadrão Mais barra pesado Entendi Lá não dá para brincar não Não dito nenhum Eu sei Tá mal Pra se brincar Se caçar Encrenca Um pouquinho Tolerança zelada Tolerança zelada Lá não tem medo É fuzelada Ou é coisa séria Ou vai ter que andar Na linha certinho Ou leva chumbo Até a morte É Ó A gente recebeu um superchat Avisando a rapaziada Que quem fizer superchat Ou virar membro Do nosso canal Vai poder mandar A pergunta Que a gente vai fazer Mas tem que ser respeitosa Viu galera Então Vamos entrar no clima Vamos respeitar E mandar a pergunta Por exemplo O Fabiano Rossi Mandou uma pergunta Para você Pergunta para o Mike Se ele pode trabalhar Como segurança Da loja Casa Ribeira Em Pindamonhangaba Isso está parecendo Uma propaganda Olha lá Mas enfim Você pode trabalhar De segurança da casa? Não O próprio coronel Ele não libera Não libera Não libera Porque a única coisa Que o coronel Liberou para fazer Aqui no Brasil É treinamento Em campo de ice soft Estante de ice soft Campo de tiro Estante de tiro Sim Aí eu conversando Com eles Com os coronel Com os majores lá Para fazer a parte Da segurança De alguns cantores Que eu participei aqui Sim Foi muito pouco Mas daí Eles quase Me mandaram Uma advertência Pesada Em cima de mim Olha aí Porque você Estava abusando É porque Não é artigo policial Há muitas coisinhas Lá É pesado Mas então Nesse show Do Naldo Com o Cristiano Araújo O que você vai poder fazer? É No Brasil No Brasil Mas a única coisa Que O Cristiano Araújo Ele A única coisa O Cristiano Araújo Já foi muito tempo O Cristiano era meu amigo Agora o Felipe Desculpa O Felipe também é meu amigo Entendi Então você Eu vou no banheiro rapidinho Pode ir E quando eu voltar Vou ligar pro Felipe Só pra dar um salve Que a gente tá aqui Só pra dar um salve Isso Entendeu? Independente de segurança De cavalo De água De cachorro De carro Vou dar um salve nele Quando eu voltar Olha só Esse Falando desse carro Que o Vin Diesel te deu É esse carro Que tem adamantium Cara? Não Não é o Dodge Charger É uma Chevrolet americana Que ela chama De Suburban Ela tem cinco Ela é Um ano V12 Motor V12 Modificada É E uma única coisa Não é a lataria dela Que tem um adamantium Sim É o para-choque Não se fosse uma parte Adamante Na frente dela Que rebenta Manilha Mureta E parede Nem trilho de trem No meio de avenidas Não segura ela Porque é um monstro Envenenado Posso imaginar Você podia ter usado ela Ah mas ela não tá aqui no Brasil Né? Ela tava Depois do acidente Que eu tive Em 2009 Com ela O FBI Ele recolheu Pra mexer Modificação Na blindagem dela E Depois que eles É Me falaram Que trouxe elas Até agora Eu não vi ela ainda Porque ela tá com o motor Agora mais forte Que é o motor V12 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 E 700 A 3.500 RPM Sim Aí eu não vi Como que tá A modificação dela Entendi Entendi Só a única coisa Que o major do FBI Que é o meu ex-cunhado Que me falaram Que ela tá com essa potência dela Aham E ainda tá com a blindagem Mach 6 Uma blindagem que aguenta Armamento de .50 A .60 Eu imagino Eu imagino Ué Você falou que .50 a .60 Então só um tanque de guerra Vai derrubar esse carro dele Quando eu tava Em Praticamente Em Em Caso de emergência Muitos veículos Tavam na BR Aí desses veículos Eu virei Pro lado Esquerdo Dois veículos Tava com crianças Dentro do veículo Ali eu Eu praticamente Eu pensei assim Não Acertar esses dois veículos Não dá Joguei pra cá E Destruí um gol Um gol A 300 km por hora Fundeu o carro Todinho pra dentro Caramba E tinha gente dentro Motorista Era Dois policiais militares Morreram na hora Caramba Cara Que pena Você se machucou ou não? Eu praticamente Eu não machuquei Porque O meu carro Ele tava com Giroflex A ser ligada E eu tava com Cinto De quatro pontas Cinto de carro De corrida E o carro meu É um carro blindado Sim Carro blindado Com a potência De um carro De corrida E já tinha Adamantium Nessa época É Nessa época Que eu Tava com ela Ela tava Com o chumbo Reforçado Ó Pra quem não conhece O que é Adamantium É simplesmente É simplesmente A garra do Wolverine Tá É o metal Mais forte do mundo É mais forte que Vibranium Não é? Isso Mais forte que Vibranium Que é aquele do escudo Do Capitão América Aquilo ali Pra todo o Wolverine É É nada É nada É nada Você Naldo Mandaram um superchat aqui Fazendo uma pergunta pra você Por favor Fala amigo Pergunta pro Naldo Se ele ficou nervoso Quando cantou Na casa do CR7 Na festa de 15 anos Do filho dele Conta pra gente Essa história Ei Não Na verdade Eu não cantei Na festa Do Do filho do CR7 Eu não cantei não Eu estive junto Com o filho do CR7 Eu estive junto Com o CR7 Desculpa Eu estive junto Com o CR7 Eu não lembro o ano Mas foi em Madrid Lá no Santiago Bernabéu Tem uma foto Até na internet dele Com o meu devido Na mão Onde ele disse Que ele era meu fã Que ele curtia Meu trabalho Ele foi gentil Ele foi educado E Ele colocou Essa foto Nossa No filme dele Tem um filme Do Cristiano Ronaldo Que no final Desse Desse Documentário Os créditos Tem uma foto Eu e ele juntos E eu estou para encontrar Com ele de novo Agora Possivelmente Eu vou estar indo Em agosto Era para eu ter ele Em maio Só que a empresa Que está resolvendo Visto Acabou Comendo bola Deu mole E eu não consegui Em maio Por isso que eu não fui ainda Mas em agosto Está tudo programado Para ir para a Arábia E aí Eu vou encontrar Com o Cristiano Ronaldo Que é meu xará Porque eu sou Também Ronaldo E aí A minha meta É dar um abraço Para o Cristiano Ronaldo Tirar uma foto Com ele Perguntar Se ele quer Vim para o Flamengo Porque é meu time De coração E fazer com que ele De fato Mostre um carinho E uma intenção De vir para o Flamengo A negociação É que define Mas eu como torcedor Vou fazer isso Assim como eu tenho Essa vontade De que o Neymar Venha também Para o Flamengo Eu tive Eu tive na casa Do Vinícius Júnior Sexta-feira passada O Vinícius Júnior É cria do Flamengo Sim E todos os jogadores Dizem A gente quer muito Vim para o Flamengo Um dia Então eu torço E a hora que eu tiver Com o Neymar Eu vou fazer questão De De pô mano E aí vamos filmar isso Tal sei lá É porque eu acho Que o Neymar É a cara do Flamengo O Neymar É a cara de um carioca O Neymar Ele é o típico carioca O Neymar Na verdade Ele é um bom vivão Ele é um cara Que vive a vida Que celebra a vida Que é um moleque de boa Que está sempre Está tudo certo Ele gosta de funk De pagode O Neymar É um brasileiro Um autêntico carioca Então ele é a cara do Flamengo Eu vou fazer tanto isso Com o Cristiano Ronaldo Quanto com o Neymar Que é um cara Que eu sou fã Conheci o Neymar Estive junto com o Neymar Acho que duas ou três vezes Estou com saudade Até de estar junto Acho ele Um cracaço de bola É um cara Que eu tenho amigos próximos Que até moram com ele Na verdade E são todos Assim Seres humanos Brilhantes Cara Os caras são humanos O Neymar Que eu percebo Que o Neymar Ele tem uma áurea Natural De como se ele fosse Lá de onde ele viveu Mesmo com tudo Que ele conquistou Isso eu aplaudo Ao Neymar O jeito dele de ser O ser humano Simples Tranquilo O jeito dele de ser Eu quero dar os parabéns Para o Neymar Por essa questão dele Muito humilde de ser De estar com os amigos De estar com a família De estar Curtindo a música Do Brasil Ele é um cara Autêntico É um autêntico brasileiro E eu sinto Que ele é um carioca Então por isso Que eu acho Que ele tem que Tem que estar no Flamengo Também Eu também acho Eu também acho O Mike Você não curte futebol Não né Não Você não gosta de nada Você é cedo na Flamengo Não 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 curto nenhum Time de futebol O único esporte meu É bike Bike? Cara É verdade Parece que você tem Uma bike Envenenada também Que bike é essa É uma calói Aro 26 polegadas Ela é 7 marchas Mas ela não é envenenada O veneno bravo É a minha perna O que tem na perna? O que tem na perna? Que veneno? O veneno Estava dentro desse copo Esse é o veneno Esse é o combustível Combustível Não pode revelar Não pode revelar Um segredo Não pode revelar Então assim Eu pensei Que ia botar 490 no carro Que eu ia fazer graça Então a bike Eu já acho Que eu não consigo Eu acho Até que eu posso Se eu sou Se eu sou Pedalar Ou se você me disser Qual é o tipo de bike O veneno Já sei que você não vai revelar Mas eu acho Eu acho Que eu boto 400km numa bike Eu acho Que eu boto Aqui na América Eu boto Sem veneno Sem veneno 400km por hora Pedalando na minha perna Olha que eu sou forte Grande Você é bom Até fazer uma pergunta Sobre isso já Agora eu não sei Quanto que ele já botou Na bike Quanto que você já botou Na bike Olha eu passando No sinal Lá perto de casa Eu passei no sinal A 340km por hora Joguei pra sexta marcha Em frente a um shopping Lá eu passei 360km a 370km por hora Em alta velocidade Depois que eu passei De um viaduto Reduzi a velocidade Fiz a curva Em alta velocidade E subi o morro No mesmo tempo Subi o morro Fui em um viaduto E sentando porreite 370km Sentando porreite Mas eu preciso saber Qual é essa bike Aqui nas Américas Eu acho que eu boto 400km tranquilo Se estiver livre Se liberar no sinal 400km eu boto Tu botou 340km Eu vou te passar Na perna Não Não vou A única coisa É que a Tinha muita curva Se estiver mais reta Reta Aqui é reta Vou chegar até 430km 440km por hora Brincando Até na sétima Marcha Tá aqui o pariu Acelerando Sem dó Sétima marcha Essa última É uma aro 26 polegadas Que cabe E ainda cabe Dentro do pneu dela 50 libras De que? De ar De ar? De ar não Libre ar Libre ar Não, mas eu achei que era alguma Eu achei que era algum artifício Especial para pessoas especiais Eu achei Aliás, essa aqui é uma live especial Para pessoas especiais Esqueceu de falar isso Isso aqui é uma live Isso aqui é um momento Único no Brasil Por quê? Estamos Com fatos E relatos Verdadeiros E originais Para pessoas especiais É isso É um podcast especial Para pessoas especiais Eu também Eu também concordo E estou muito feliz De ter vocês aqui Tá? Ô Mike Você já salvou Alguém de tomar um tiro Você já pulou Igual aqueles filmes De guarda-costa Que o cara pula Para pegar o tiro Já aconteceu contigo Ó, já aconteceu Fala perto do microfone Já aconteceu Com um colega nosso E o bandido atirou Contra o meu ex-parceiro Um amigo Colega nosso Sim Eu saquei a arma E atirei na munição Do bandido Eu acertei a munição Jogando a munição dele no chão E a minha foi parar no muro Na munição Acertei na munição Primeiro disparo Na munição Segundo disparo Caralho 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 um pouco o áudio, tá? Tá não? Tá nada? Não, bota aqui. É por causa do bigode, né? Tá desacostumado, né? Não, não, porque ontem e ontem eu rapei a barba e eu passei a lâmina sem querer na boca. Ah, entendi, entendi. Mas ficou maneiro assim, ficou maneiro. Você, eu achei que você ia falar que, sei lá, de repente você parece que você é um conquistador nato, né? E aí eu achei que ontem de repente uma menina tivesse mordido aí seus lábios. Não, não, não. Mas conta pra gente essa história de quem é a Felizada, cara? A mulher que eu tô casado já tem 10 anos. Ela é filha do major da SWAT, neta de um coronel do FBI. Já temos já 10 anos já de casado, vai completar agora 11 anos. É o tempo que eu tenho com a norte-americana, que é lá ela morava em Massachusetts, nos Estados Unidos. Entendi. Mas não foi seu primeiro casamento? Não. Massachusetts, Estados Unidos. Eu vi outra história aí, eu vi outra história na internet. Qual foi o primeiro casamento? O primeiro casamento que foi duração de 11 meses foi com a Kate Weasley. Kate Weasley? Fui casado com a Kate Weasley 11 meses. 11 meses. Ninguém no Brasil sabe quem é Kate Weasley. Quem é Kate Weasley? A antiga atriz do Titanic. Tataí, raparil. Tataí, raparil. Tataí, raparil. Tataí, raparil. Filme que ela participou? O filme era o navio do Titanic. Kate Weasley. O maior filme do mundo, parceiro. Fiquei casado com ela 11 meses. Aí quando eu comecei a ter um relacionamento com a sobrinha dela, aí acabou... E ela ficou chateada? Não, ela ficou chateada. Eu conversando com ela, resolvemos tudo e fomos separando. Certo. Aí de separação, ela viu que eu era uma pessoa pobre e simplesinha. Simplesinha? Aí eu tava me ganhando uns presentes dela ainda. O que que ela te deu, caralho? Me ganhando, me deu. Comecei a desclasse A 160. Que cor? É, prata. Prata, boa. Me deu um iate. Um iate. Um iate. Que isso? Que isso, moleque? Eu tenho que ir lá dar um rolé? Não, tem que ser meu... E a única coisa que eu... Um chalé na laça. Eu tirei da praia da Califórnia. Com a minha picape, uma Dodge Ram 2500 Turbo Flex. E levou pra onde? Guardei na garagem da minha mansão na Califórnia. Ué? A mansão na Califórnia é 20 metros pra baixo. Tu tá falando de segurança... Muito mentiroso. De FBI e SWAT, de iate, de tudo que você tem, mas eu tô aqui querendo ser seu amigo, mano, seu mais novo amigo. Deixa eu desfrutar um pouquinho disso. Porque todo mundo que vê na internet fala, mano, o Mike é pica. O Mike é o bicho. O Mike é o bichão. Porra, pelo menos um pouquinho. Ou você vai ser um... o comandante da nossa segurança no show meu e o Felipe Araújo aqui no Brasil. Mas você precisa ceder um pouquinho, irmão. mas a única coisa que o iate e os trejetskis não é meu. É de quem? É da minha esposa. Que isso? Mas ela te deu. A minha mulher pode ter me dado, mas a única coisa que tá no registro de é a propriedade Weasley. Então a minha esposa chama Katerine Weasley. A propriedade é dela. Ok, mas a gente pode na minha volta. Isso é verão lá. Agora é verão. Vai ficar guardado por muito tempo dentro da garagem. Que isso, Mike? Caralho, o Mike é militar mesmo. O Mike é militar. Em cima de uma carreta de 15 metros. Mike, Mike, você tá no Rio de Janeiro. Mike, no Rio de Janeiro as coisas são mais leves. Esquece esse modelo seu militar de ser, Mike. Aqui no Rio de Janeiro você pode botar um Havaiana, você pode botar um chinelo. curte a vida, Mike. Deixa o seu amigo Naldo dar uma volta com você. Passear no seu carro de 390 cilindradas. Andar no seu iate lá. Errou, errou. Errou de novo. Errou de novo. Errou de novo. Não é cilindrada. Eu não tô acreditando. Não é cilindrada. É o que, Mike? A minha Suburbana ela é um motor V12 De quê? De 2.700 cavalos. Não é cilindrada. Dançou, maluco. Porra. Ele é dada da mota. Porra. 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 Um Vudiu. Carro. Comodo. 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 Mas... Ah, não. Essa aí não dá, não. Essa não dá, não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Dançou bonito. Dançou. O que? É. É. Que cia. É. O Matheus Machado mandou aqui o Superchat e perguntou o seguinte. Pergunta ao Mike se ele estava presente no 11 de setembro. Se convidaram ele para a operação de caçar o Bin Laden. Ó, é... No 11 de setembro eu não estava no local. Eu estava na minha... Numa mini cidade minha no Texas. Mini cidade minha. E depois não te chamaram para a caçada do Bin Laden. Não, não, não. E a única coisa que quem pegou o Bin Laden é o Delta 22 e ó... Fuzilaram. É mesmo. Fuzilaram e jogaram o resto do... E deram para o tubarão. Deram para o tubarão comer. Pelo mar. Mas de quem? Do Bin Laden ou do... Ou do 22? Ó, eles... O Delta 22, que é um esquadrão. É um esquadrão anti-terrorismo. Ele mandou o Bin Laden e o Osama Bin Laden, todos eles... Todos eles. Ah, sim. Verdade, velho. E você conhecia o mais desse esquadrão? Porque cada esquadrão é uma sede diferente. Mas não fica totalmente na mesma sede. Entendi. Eu sou da sede de Los Angeles. Ele pode ser da... Ele... O Delta 22 é de Chicago. Sim. E o Delta 19 é de... É... É de Screenfield, Filadélfia. Entendi. O Screenfield, Filadélfia. O Screenfield. Entendi. Mike, outra coisa. Você falou de filmes que você vai fazer. Mas você já participou de algum filme? Você já fez algum filme? Fiz um filme aqui no Brasil. Aham. Que foi gravado no SBT. Aquele do Daniel Gentili. A gente de Elite, que eu sou o ator principal do filme. Então, foi esse filme que você atuou com o Jotinha, não foi? Isso. E esse filme eu atuei com o Jotinha do WhatsApp. E como é que ele era, cara? Era um anão. Um anão. Uma pessoa pequena, muito legal. Era um anão. Ele quase falou um anão. E foi muito divertido lá, trabalhando comigo. Era um anão. Eu não posso imaginar, cara. E você... Eu vi também uma história de que você tem um condomínio em Santos. É isso mesmo ou estou errado? É. Esse condomínio eu comprei agora recente. Acabei comprando esse condomínio com 100 mansões lá. E esse condomínio, ele estava virando um condomínio fantasma. Eu já estou mandando... Já mandei já uma equipe já de construções para restaurar as mansões lá. Sim. O meu cunhado, que é Major Daci, da Interpol, ele fazendo a vistoria nas casas, ele achou uma Ferrari Enzo... Ah, da onde? Foi toda empoeirada lá dentro. E aí é sua. Você comprou condomínio? Comprei o condomínio. Aí eu falei para ele, manda para a Itália para reformar ela. Ah, da onde? Para reformar ela, chegou em janeiro. Foi dia 30 de janeiro. Chegou ela e mais três Ferrari Enzo novinha. Duas de aço reforçada e uma modificada. É porque tem que ser tudo com muita segurança para você, né? Caramba, cara. Ah, a que eu mandei reformar, eu vou dar ela para o meu irmão. De presente. E a que eles fizeram para mim, que é o modelo mais modificado. Ela está com rodas off-road de 20 polegadas. E as outras vão ser transformadas como viatura. Viatura? Da Ferrari? Viatura da Ferrari. As pessoas vão ser transformadas nas viaturas do CSPD especial. É um esquadrão de elite. Daqui do Brasil. Daqui do Brasil. Por que você não empresta uma Ronaldo dessas Ferrari? Mas ela já está com as placas do nome CSPD. Aí já vai adesivar ela e colocar a sirene. O giroflex, né? Cara, mas... A sirene, o giroflex, o rádio comunicadores, o equipamento de polícia. Quando você puder, quando você puder, fale com o diretor, fale com o general, fale com quem cuida das coisas para você, pelo menos para deixar eu ir na fazenda, para deixar eu dar uma volta no seu carro, com o seu agente. Pelo menos pede. Pelo menos fala. Ou não, a gente já tem. É! Entendeu? Por que? Por que hoje? Eu estou tendo a honra de estar perto de um agente da SWAT, um sniper do FBI. Então, eu preciso ter esse suporte militar das Forças Armadas do meu lado. Se eu puder andar no seu carro, se eu puder ter a sua segurança, a segurança do seu staff. Caralho, amanhã vai ter... Amanhã vai ter temporal, irmão. Eu sou o mais novo amigo do Rio de Janeiro. Fala, pô, cara, o Náudio é um cara de gente boa, que quer uma viatura dessa, à disposição dele, para cuidar do staff dele, da banda, do show dele, da segurança. O que puder, você diga e eu vou ficar aqui à sua disposição e vou te agradecer muito e vou falar em público. Em público, o Brasil inteiro eu vi. Mano, o Mike é o cara brabo. É o cara que resolve tudo. Me botou na boa. Pronto? Mas a única coisa que esse novo esquadrão, o CSPD, ele é uma viatura especializada. Certo. Agora, para a escolta de cantor, é totalmente diferente. Mas não pode ter exceção? Não, não. Essas viaturas, é viaturas lá... É militar, Náudio. O cara é militar, Náudio. É viaturas especiais. Porque para fazer segurança, segurança de prefeito, presidente aqui, os veículos, eles não podem ter o Geroflex em cima. Todos esses veículos de escolta de pessoas famosas, todos eles é com o Geroflex do lado de dentro. No vidro, retrovisor e na grade. Eu já vi isso aí. Mas esses veículos agora... Sabe onde eu vi isso? Na Filadélfia, já vi. Foi montado esses veículos só para os agentes da perícia de investigação criminal. Certo. Entendi. São montados e todos eles vão estar com a placa escrito CSPD especial. Mas vamos imaginar agora, só uma suposição, que a gente está indo para um jogo no Maracanã. Em cima da hora, a gente quer ver lá o Gabigol metendo gol, certo? Sim. E a gente precisa chegar no Maracanã rápido. A gente não consegue uma vetora dessa aqui para levar a gente? Não. É, aí realmente fica difícil para a gente usufruir. Rapaz. Da amizade. Mas eu acredito tanto em você que eu vou pedir para o Naldo. Naldo, conta para a gente aquela história dos 5 milhões que roubaram a sua casa. Sim. Eu queria que ele, como especialista em segurança, dissesse o que ele faria se fosse seu segurança, porque roubaram 5 milhões na casa do Naldo. Exatamente. Conta aí para a gente, Naldo. A minha filha estava na barriga da minha mulher. A gente estava indo viajar. Tinha um final de semana de shows. E aí a minha mulher queria até ficar em casa. Eu falei, não, vamos comigo. Vamos, vamos, vamos viajar comigo. Ela foi comigo. E aí a minha casa ficou vazia. Logicamente que quem deu a minha casa, quem fez essa covardia, sabia que eu já não estaria em casa com a minha esposa. E aí só o meu cunhado que foi lá em casa para dar comida para o meu cachorro e tal. E aí bateram na porta, tocaram a campainha e tal. Entraram com o carro fingindo que isso é um carro de entrega. E renderam o meu cunhado, deram o soco no meu cunhado e tal. Entraram armado e renderam o meu cunhado, amarraram o meu cunhado e reviraram a minha casa de cima e baixo. E eu tomei um prejuízo de 5 milhões. Pronto, sendo resumido. De dinheiro vivo, de joias, de não sei o quê. No geral, de tudo, foi um prejuízo de 5 milhões. Eu não tinha uma segurança adequada. Eu acho que a segurança falhou. A segurança do condomínio, da casa, falhou. Eu queria te perguntar o que você faria para me ajudar nesse caso, porque eu tomei esse prejuízo. A única coisa que condomínios, casas de luxo, elas têm que ter uma segurança mais total lá dentro. Se aconteceu isso, então eles não são pessoas treinadas em operações especiais. Concordo. E você, o que você, pensando assim, pegando o caso assim do nada, o que você faria, caso você fosse segurança, para prevenir esse tipo de coisa? A única coisa, quando eu vejo um carro totalmente diferente, que não é um carro especialista na parte da segurança, Eu revisto o veículo e revisto o pessoal. Manda, sai todo mundo do carro. Manda, sai todo mundo do carro. Certo. E ainda revisto. Se for bandido... Coro. Eu executo ali mesmo. É mesmo? Executo ali mesmo. Não lembro. Não lembro. Você tinha uma fama de conquistador, mas você agora é casado, mas antes, quando você era solteiro, como é que era essa história, cara? A única coisa que eu tive, eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, eu fui para um baile funk, perto de casa, e diverti com os amigos, colegas lá. Sim. Beleza, tomei todas, e na verdade, a que eu dei uns amassos, foi arrimando um colega meu. E aí, ele ficou puto contigo, não? Não. Já estava prevendo, né? Só deu uns amassos, rolou uns beijinhos, e depois, no outro dia, eu não vi ela mais, ela foi embora. Entendi. Também estão perguntando aqui sobre o choque elétrico que você deu no seu padrasto. Que história é essa? Teve isso? Isso, eu era novo, eu era novo. Acho que eu tinha entre uns 8, 9 anos. Ele mexendo com a fiação lá de casa, ele falou assim, a fiação está desligada. Eu peguei os dois fios, encostei no outro, e senti a eletricidade passando para dentro do meu corpo. Quando a minha mãe viu que eu estava muito tremendo, engrossando o meu corpo, ela foi lá e desligou o padrão, que é a chave geral da casa. Desligando a chave geral, eu falei assim, agora, mostra para esse maluco o que ela faz. Venti para mim. Peguei os dois dedos, como se fosse plug, e encostei no meio do peito dele, ele caiu. Do banco, costei ela no banco, na beirada da cama e foi parar no chão. Depois disso, meu filho, não queria nem brincar mais. Nunca mais brincou com você, né? Nunca mais brincou. Caramba. Naldo, esse cara agora não dá para mexer com ele. É a força, é a força real. Não dá para mexer com ele. Eu estou entendendo aqui agora, agora eu estou tendo... Você está tendo a noção de quem é esse cara? A dimensão do que é o Mike. Eu estou tendo, nesse momento, eu, o Brasil e o mundo, de quem é o Mike. Na verdade, quem botou esse nome dele de Mike, Baguncinha, errou. Porque tinha que ser o Mike, o cara. Mike, o cara. É, porque o Baguncinha faz bagunça. Não está fazendo bagunça nenhuma aqui. Você está falando verdades, relatos, fatos de situações que você já viveu. Que eu estou até invejado. Que eu estou querendo viver também. Estou te pedindo. Pô, mano, deixa eu dar uma volta no carro. Deixa eu participar disso, daquilo. Mas, tudo bem. A única coisa que o carro, ele não pode dar a volta, porque é uma viatura policial. É claro. Ela continua como uma viatura. Se ela foi liberada só para mim. Se o próprio coronel, que é o que deu a liberação geral para mim, saber que eu estou carregando um civil dentro desse perigo, eu acabo perdendo. Espera aí, mas eu não sou um civil qualquer. Espera aí, pera aí, pera aí. Perante a lei federal, eles dão como um civil, um cidadão normal. Mas, se você há de convê comigo, você acha que eu sou um civil qualquer? Para eles, é um civil. Para você, não. Para eles, é um civil. Opa, garoto, gostei de ver. Para eles, é um civil. Para eles, para você, não. Sente firmeza. Todos eles são rigorosos com esses veículos. Certo. Que sonira, velho. Acabar a live aqui já. Mas ninguém pode te executar por isso, não, né? Não, a única coisa que eu posso perder é a viatura e perder a carteira. Entendi. E ainda, do jeito de perder a carteira, eu posso ser suspenso do local e não entrar em nenhum esquadrão policial mais. Eu perco totalmente o trabalho completo. Aí fica difícil, né? Porque você mandou muito bandido para a vaga, deve ter muito bandido atrás de você, né, cara? E muitos. Por isso que eu teve que... Disfarça. Ah, um disfarça. Ah, você é um disfarça. E a fase do Steven Seagal? Disfarça. Mas você estava com o cabelo, cara. Como é que foi? Você treinou com ele? Não, não, não. Eu sou praticamente inspirado ao Steven Seagal. Ah, ah. Inspirado. Inspirou você ou você expirou? Não, eu inspirei ele. Ah, ah. Inspirado. Ah, mas você chegou a dar treino para ele? Inspirado. Não, 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 não. É, eu fui treinado por um dos sensei dele na época, que é o que eu estava na SWAT. Então agora eu vou estar no FBI. Entendi, entendi. Cara, eu fico imaginando o Mike Baguncinha durante anos falando suas histórias, mano. Por isso que ele não vai esquecer. Ele tem as mesmas histórias de sempre, tá ligado? Mentiroso. Mentiroso não esquece da mentira. Claro, claro, claro. Porém, esse momento do inglês é um momento particular. E a única coisa, eu... Do tempo que eu trabalho dentro da polícia americana... Certo. Eu esqueci o que ele ia falar. Ele tem o tradutor. Que na central cai em inglês. Na viatura cai em português. Olha aí. Entendi. É tudo com um programa, chama... Programação robótica via satélite. O tradutor. O tradutor que... Nunca. ...focado no veículo que eu dirigi. Não, não o tratou não. Eu tenho que me virar. Isso na época que eu tava lá. Sim. E toda... Quase todo final de semana eu vou pra lá pra fazer as provas e os treinamentos. Entendi. Mas a prova você faz com o tradutor ou assim? Como é que você... Não. As provas lá eles levam pro escritório, deixa lá o escritório com o notebook, com tablet, deixa lá pra mim estudar. Eu estudando lá, fazendo os exercícios, tudo belezinha. Terminando os exercícios, eu saio da sala, fecho a porta e vou pra outra sala. Aí já vem os professores e confere as provas. Sim. Depois que conferir, aí o coronel vai e dá o veredito. Sim. Se eu passei ou não. Mas eu quero saber o seguinte, você não fala nada de inglês então, você só usa o tradutor. Só usa o tradutor. Então eu precisaria ter o tradutor pro Daldo mandar. Mas manda uma saudação pra rapaziada em inglês. Shut up, shut up. What's up, my guys? What's up, my nigga? We're together. Turn up. Let's get it pop. We're together. Aí, ó. Ah, esse é o Naldo Bene, moleque! Fucking shit, é o Naldo e o Mike! É o Naldo. This is Mike, my brother. This is my new brother, my boy. I'm nice to make all. Alright. O Mike tava escondendo. Fire, 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 você! Tava escondendo. Eu sabia, eu sabia. Eu tenho sempre os truques. Na manga. Na manga. Na manga. Na manga. Ele ia falar, eu ia meter em inglês. Não descobro tudo. Aí, ó, porra. Não tem jeito. Olha só, receberam mais um superchat do Exo, terceiro neto. E ele perguntou o seguinte. Mike, e pode ser pra você também. Opa! Esse aqui eu quero botar no deck. Luis Burst. Burst. Fechou, agora ficou só o fraquinho que eu mostro. Foi chamado pro resgate, já que fez... Você fez a PNED de 12 horas. Você chegou a ser chamado pra esse resgate? Não. E o que você pensa disso? Não, não, não. Na época que eu tava fazendo o treinamento da SWAT, eles tinham uma blazer, um utilitário, que chama Trailblazer SS, que esse veículo vira um submarino. Depois do último treinamento que eu fiz com ela, eles suspenderam o veículo. Ele não usa mais esse veículo. Entendi. Mas você teve treinamento de submarino ou não? Não, o submarino normal, não. Não, não. Mas e outro submarino? Nem submarino modelos grandes e nem minas submarinos. Entendi. Não, eu tenho que le meto à fond. Eu soube que dê uma merda aí agora, né? Soube que dê uma merda, né? Você soube que explodiu um submarino? Eu ouvi reportagens aí, as mídias. É, eu tô fora. Tu não curte o fundo do mar, não, não? Não, eu, pra dar um rolê de lancha, eu já sou escaldado demais. Primeiro que eu não sei nadar. Não? Não sei nadar. É. Aí eu tenho medo de dar passeio em lancha. Qualquer passeio de barco, eu falo, ó, para, já saiu, para ali, tá bom. Não, tem que ir na outra ilha, não sei aonde. Eu falo, não, não, para, tá bom. Ah, o mar bate um pouquinho mais, mas não, 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 não quero, não quero. Porque eu não sei nadar, então eu, né? Fico aqui perto de 100%. Tá certo. Eu acho que toda essa história de submarino, o cara, ah, já sonho louco pra cada um ser humano, né? Eu não iria de forma alguma, porque tá bom, deixa lá, tá quieto que tá lá. Sim. Não tem pra que inventar história, mas, né? Sim, também acho. Ô, Mike, você acha que o, você acha que algo poderia ter sido diferente pra que esse acidente fosse evitado? Você que é um especialista também em acidentes? Olha só uma coisa, a única coisa lá, porque o especialista do submarino, eles não verificaram a aeronave, o veículo, antes de submerser debaixo do mar. Porque sempre eles têm que fazer os estudos, fazer os estudos, fazer a manutenção do veículo, antes de entrar no mar. Eles não fizeram, não estudaram o veículo todo lá. Daí que aconteceu a explosão. Foi por isso que aconteceu a explosão, né? Isso. Entendi. É uma pena, né? Assim, ô, Mike, você, tudo que você fala assim, a gente já pensa assim, o Mike é um dos caras mais ricos, pelo menos do Brasil, né? Você é rico? Você tem muito dinheiro? Não. Não? Não. Você torra tudo? Você gasta tudo? Não, porque o dinheiro, eu faço como assim, tipo assim, compro em prédios, parte patrimonial ali. Entendi. Eu invisto em patrimônio, porque eu compro casos, compro prédios, compro lojas, que eu vou e mando restaurar e depois inauguro. Aí, depois de inaugurar, eu passo para minhas duas filhas adotivas, que são administradora. Entendi. A mais velha mexe com o Money e a mais nova mexe com a parte administrativa. Elas que cuidam das empresas. Eu, praticamente, eu só compro e faço a restauração. Entendi, mas se você fosse vender, assim, uns 20 carros seus e conseguisse, não 20 carros, um carro seu, você conseguisse 250 mil, era 250 mil dólares lá, né? Óbvio. Você ia nesse submarino? Você daria uma volta nele? Ah, 250 mil dólares para ir? É, eu acho que era. Não sabia. Não era? 250 mil dólares? 250 mil dólares. Não. Não, né? Não. O cara, mas por quê? Por medo ou porque você sabia que ia dar zebra? É, eu já estava calculando... Eu já estava calculando. ...do submarino entrar no mar, porque aquilo ali, eles não estudaram o veículo. Uhum, é verdade. É bizarro, né, Arnaldo? É bizarro. Eu, eu, tem coisas assim que eu fico falando assim, eu não morreria. Não, eu de fato não. Eu acho que todo ser humano tem o seu livre-arbítrio e tem o gosto, né? Cada um tem um, pô, um gosta de, um tem, vamos lá, o seu fetiche, o seu gosto é, sei lá, comidas exóticas. O outro é colecionar imã de geladeira e tal, e por aí vai. Boneco. Boneco, né? O tênis, como eu. Cada um tem sua loucura. Agora, cara, eu não sei tecnicamente a informação exata de quantos mil metros o navio, infelizmente, está lá embaixo. Pra quem lá, mano? Eu não... Ele não sabe, mas eu já descobri que foi 8 mil metros de profundidade. 8 mil metros. 8 mil metros, aí eu te faço a pergunta. Com todo o aparato, pode ser um submarino muito mais evoluído que aquele, você iria? Ué? Não. Então? Não, não. Se o Mike não vai... Ele deu uma equipe de mate. Se o Mike não vai, eu não vou, não tem pra quem ir. Entendeu? Imagina o gelo que é aquela água ali embaixo. Acho que só pela temperatura, nenhuma substância... Deu baguinho, hein? Não, não sei se não. Nossa, aqui isso vai suportar. Não suporta. Mas que não é uma carta de máquina, você nem tem. Porque implode, né? E o corpo todo já vira comida de peixe, né? Eu devo ter clicado errado. A única coisa que, de implodir lá o submarino, eles não conseguiram achar o corpo, porque viraram mil pedaços ali. E dali é muito difícil de encontrar. Certo. Sem dúvida. Mas você ficou 12 horas de apneia, cara? Você conseguiu já essa façanha? Não, não. É porque muito dessas coisas que eu vejo a ser portátil e faço os estudos ali. Aham. A quantidade, a lotitude, a lotitude que o mini-submarino foi. Entendi, entendi. É porque 12 horas de... Já pensou 12 horas de apneia sem respirar debaixo d'água? Não tem como. Mas esse cara, eu acredito. Se ele falasse pra mim o que faz, eu... Não. Não, né? 12 horas é muito, né, Mark? Muito. Você tem algum... Você já fez algum mergulho de apneia? Você já ficou muito tempo? Eu fiz, mas foi muito tempo atrás, eu era magro. Eu fiz, foi numa piscina, que foi numa festa, num casamento de uma amiga minha. Que eu fiquei, mais ou menos, foi 30 minutos debaixo d'água, sem respirar. Mas agora que você tá um pouco mais gordinho, fica o quê, os 25? O máximo é 5, 10 minutos. Ah, entendi. Eu não consigo ficar mais do que isso, mas não. Entendi. Ô, Ronaldo, quando você... Naldo não, desculpa, Mike. Porque o Mike aqui desarma a bomba, mas tu sabia? É mesmo? É mentira. Nada. É verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Como é que é isso? Eu desarmei uma bomba, foi para o lado de... da Flórida. E não foi com um homem, foi com uma mulher. Eu calculei, mais ou menos ali, de cada fiação, qual que era a fiação, a verdadeira, para desligar a bomba. É Miami, Miami. Miami, é... Na Flórida. Na Flórida. No centro da Flórida. É da Flórida. Certo. Flórida. Eu calculei, eu fui fazendo os estudos ali e calculando, olhando, mais ou menos, o dispositivo ligado na barra C4 e... Galera, quem chegou até aí, deixa o like, escreve no canal, comenta o vídeo. Eu não sei se eu vou subir esse vídeo ainda, por causa que tem o áudio aí do Mike. Eu não sei se vai dar merda no YouTube, mas depois eu vou transmitir para lá. Se não der copyright, eu publico essa live. Certo? E aí, eu cortei o fio de cobra e cortei o colete. Quem está vendo no YouTube, por favor, clica na descrição aí e se inscreve no canal da Twitch, por favor. Para conferir as lives ao vivo. Estamos juntos. Galera, eu acho que era isso. Vou encerrar a live. Muito obrigado para quem conferiu até aqui. E vamos encerrando a live. Tudo certo? Valeu, pessoal! E aí, eu agradeço. E aí, eu agradeço. Obrigado.